É, pessoal, o que a Cristina terminou de falar ali é a pura verdade, né, cara? O pessoal do PT, citando aqui os eleitores, eles insistem naquela velha fantasia de dizer que tá tudo legal, que tá tudo numa boa, que é normal, que o governo Lula tá, nossa, abaixando o preço de tudo. Cara, é uma fantasia tão doida que tá na cabeça deles, eles não conseguem comparar números, você chega pra conversar com o petista, né, ele fala, nossa, tá ótimo, mas tal lugar ali baixou, que eu vi que tava o valor da picanha, vou usar um exemplo que eles gostam muito de usar, né, principalmente na campanha. A picanha baixou o valor, a gasolina baixou o valor, cara, pura fantasia. Até agora que não se foi feito nada neste governo, não se foi feito nada até agora, foram nove meses de discussão de CPMI, foram nove meses discutindo quem estaria na CPMI, quem fez os atos do 8 de janeiro e todo mundo já sabe quem foi, né, tentaram colocar a culpa aqui na direita, mas tem coisa aí por trás, né, até agora só viagens, só gasto, criação de ministério, né, aí coloca ministros que não tem função significativa de nada, não conseguem fazer nada, são tantos funcionários pra não resolver nada, e Jan já querendo um gabinete, querendo um gabinete, vai, daqui a pouco começa de novo as viagens, né, quer comprar avião, só isso, projetam, nada, ajudar o Brasil, nada, ajudar a população, nada, mas os petistas insistem em falar que as coisas estão ótimas, as coisas estão muito boas, se você for falar de que Jan já queria ou comprou, não sei, se eu não me engano, uma cama de 200 mil, se eu não me engano, uma cama de 200 mil, gastaram, parece que foi 100 mil em cortinas, você fala pra um petista, ele fala, não, é normal, tem que investir mesmo, tem que investir mesmo, tem que gastar, como que você vai discutir uma coisa com uma pessoa assim, que fala que tem que gastar mesmo? Não, tem que gastar não, porque o dinheiro que tá sendo gasto ali é nosso, é do cara que tá trabalhando, é do cara que tá pagando imposto, é da pessoa, da mulher que tá pagando imposto, é isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já vou pedindo que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito, desde já agradeço, valeu!